O que foi, Spencer? As suas vinte rodas tão fiéis deixaram você parado? Isso não tem graça, Thomas. Eu tenho que levar o duque e a duquesa ao castelo de Cullen. Bem, eu posso levá-los. Oh, não diga! Seria muito gentil, Thomas. Vamos, querida. Oh, isso é tão divertido. Que emocionante! Vamos levar um duque e uma duquesa, Clarabel. Seis rodas ao resgate. Próxima parada, castelo Cullen. Eu acho que o Thomas parou no túnel, sir. Thomas? Thomas? O que está acontecendo aí dentro? O Jeffrey está com você? Sim, senhor. Ele está escondido aqui dentro do túnel, sir. Quem está aqui? Que eu saiba, somos os únicos aqui, Thomas. Eu não quero nunca mais ir tão rápido para trás novamente, Thomas. Shhh! Por favor. Thomas! Por favor, diga ao Jeffrey que eu gostaria de falar com ele. Ah, ah, bom. Olá! Aqui é o Jeffrey. Jeffrey, lamento. Não posso sair, Sam. É que eu sou muito, muito tímido. Bem, Jeffrey, tímido ou não, você tem causado confusões e atrasos. Por favor, vá com calma quando estiver desviando os vagões no futuro. Com certeza, Sam. Sem mais acidentes por mim, né, Thomas? Não, sem mais acidentes, Jeffrey. Bom, adeus, então. Já vai? Adeus, Jeffrey. É claro, senhores. Bem, por onde gostariam de começar a inspeção? Vamos começar com a sua locomotiva número um, eu acho. Não se esqueça, Thomas. Você tem um monte de trabalhos hoje. Portanto, é mais importante do que nunca para ser realmente útil. Não se preocupe, Annie e Clarabel. O que que poderia dar errado? Ops! Desculpa, senhores. Sir! Sir! Tenho que falar com o senhor imediatamente. Realmente, não tem que me chamar de Sir, Thomas. Eu não estava falando com você, Gordon. Do que se trata, Thomas? Sir, a Annie encontrou um relógio de ouro no vagão. Não queremos ter mais problemas depois de todos os atrasos esta manhã. Ah, eu nem mesmo percebi que eu tinha perdido meu relógio, Thomas. Obrigado. Não foi nada, Sir. Este relógio foi dado a mim para comemorar os 20 anos de trabalho para a companhia ferroviária. Eu ficaria muito triste se tivesse perdido. Você fez a coisa certa tomando a iniciativa de vir nos encontrar, Thomas. Iniciativa, Sir? Ah, significa que você quis resolver o problema por si mesmo, Thomas. Você não é só uma locomotiva útil, mas muito amável também. Ah, eu estou atolado. Ah, Butch! Ah, Thomas, você está cheio de pintas. Não se preocupe, Butch. É só um pouco de lama. Vou me limpar logo depois de entregar essas galinhas. Percy! Fazendeiro Macon! Thomas? Minha nossa, legal! Minhas ovelhas muito importantes! Thomas, muito obrigado! Eu achei que eram suas. Eu as trouxe assim que percebi. Ah, muito obrigado, Thomas. Elas escaparam do meu vagão. Elas estão bem? Acho que estão muito bem, Percy. Elas viajaram com um estilo. Com certeza viajaram. Espero nunca mais carregar animais de novo. Oh, não! Thomas, vai mais devagar. O meu engate está sacolejando. Então, Thomas resolveu ser um pouco atrevido. Ah, minha nossa. O que está fazendo, Thomas? Agora você está indo muito devagar. Vai precisar aumentar a velocidade se quiser nos levar a algum lugar a tempo. Mas pensei que quisessem que eu fosse devagar. Bom, se querem que eu vá mais rápido... Patrões descarrilados! Oh, isso é rápido demais. Mais que atrevido! Atrevido! Muito atrevido! Thomas, eu já lhe contei... Quando uma jovem locomotiva azul tirou uma escavadeira vapor tola de uma grande encrenca... Não. Acho que você ainda não... Ah, espera um pouco. Eu entendi. Você está falando de mim. Obrigada por sua ajuda hoje. Da próxima vez que eu desenterrar um cano de água, vou avisar alguém. Percy se aproximou de Thomas. Thomas! Sim, Percy. Quando eu estou com você, eu me sinto muito orgulhoso. E muito especial também. Thomas sorriu de para-choque a para-choque. Que estranho, Percy. Por que, Thomas? Porque é exatamente como me sinto quando estou com você. E os dois melhores amigos viram e se sacudiram de alegria. Thomas deixou o dia muito alegre, sir. Ele é o meu herói. Ele é meu amigo. Muito bem, Thomas. Estou orgulhoso de você. Obrigado, senhor. A última parte do trilho estava fraca, onde os suportes de madeira tinham apodrecido. Então, Thomas foi até o fim da linha, onde a entrada da mina estava bloqueada por pedras. Eu sabia que ele não estava aqui. Ele já estava quase saindo quando observou uma coisa abaixo dos trilhos. É a chaminé do Stephen. Stephen! Stephen! Thomas! Stephen tentou apitar, mas nenhum som saiu. Sua caldeira estava quase seca. Não adianta. Stephen não está aí. Essa nem deve ser a chaminé dele. Stephen tentou apitar de novo. Ele juntou todas as suas forças e... Oh, carvões e cinzas. Ele está aqui. Não se preocupe, Stephen. Eu estou indo resgatar você, mas preciso de ajuda para mover estas pedras. O mais rápido que seus pistões podiam bater, Thomas foi correndo até o castelo Alvstead buscar ajuda. Jack! Jack! O que foi, Thomas? Depois ele voltou correndo até a velha mina com Jack. Stephen! Eu voltei e trouxe meu amigo Jack. Ele é uma pá carregadeira. Vamos tirar você daí, Stephen! Mas Stephen não respondeu. Este é um trabalho para Jack. Não se preocupe, Thomas. Vou liberar essa entrada para você. Assim que a entrada estava liberada, Thomas entrou correndo. Cuidado, Thomas. O trilho fraco mexeu com seu peso, mas Thomas prosseguiu corajosamente e entrou na mina. Stephen! Stephen! Thomas! Thomas! Pensei que tivesse se esquecido de mim. Está seguro agora, Stephen. Eu vim para tirar você daqui. Não se preocupem. Aposto que consigo consertar o All Weasy. Entendo tudo de máquinas. Thomas se aproximou com cuidado de All Weasy. O condutor apertou e bateu. Depois, houve um barulho e um ronco. Uma agitação e uma sacudida e um estronco enorme. Saiu fumaça de All Weasy. Os loucos dos troncos estavam preocupados. Fornalha fumegante! Não era para acontecer isso! Isso mesmo! Os loucos dos troncos pareciam tristes. Thomas queria deixá-los felizes. Não se preocupem. Vou até a oficina Diesel. Eles entendem tudo de consertar máquinas lá. Volto com ajuda o mais rápido possível. Senhora, gostaria de viajar no Expresso? É claro, Thomas. Gordon olhou furioso. Você não é forte o bastante, Thomas, para puxar o Expresso. Thomas respondeu de forma atrevida. Eu sou forte o bastante, Gordon. Eu sou Thomas. E eu posso puxar o Expresso. De repente, Thomas viu Percy e o fotógrafo. A fornalha de Thomas fumegou. O fotógrafo está esperando para tirar uma foto de Percy. Se eu correr e acelerar, posso aparecer na foto de Percy. Thomas bateu os pistões e correu até Percy. Foi quando o flash piscou. Tchau, Percy! Go! Vão embora, seus corvos! Olá, fazendeiro McCall. Eu trouxe sua palha. Obrigado, Thomas. Veja esses corvos. Estão comendo todas as minhas sementes. O senhor não tem nenhum espantalho para assustá-los? Tenho, sim. Mas ele está todo estragado. Preciso consertá-lo. O que vou fazer para evitar que os corvos comam as minhas sementes? Uma ideia surgiu à chaminé de Thomas. Posso espantar os corvos para o senhor fazendeiro McCall? Posso assobiar e apitar. Thomas fez a caldeira borbulhar e apitou bem alto. Os corvos gritaram, bateram as asas e saíram voando. O fazendeiro McCall ficou muito satisfeito. Muito bom, Thomas! Olá, Ben! Não precisa ter pressa, Thomas. Os seus vagões estão bem ali. Não seja bobo, Ben. Thomas não é tão forte para conseguir puxar aqueles vagões. É claro que eu sou... Ei, ei, pare! Mas o que foi que deu em vocês? Os vagões não estão puxando você, Timothy. É o Thomas que está te puxando. Timothy? Thomas? Timothy era a pequena locomotiva a óleo que trabalhava nas minas de argila também. Bill e Ben fizeram uma brincadeira com ele e Thomas. Não ligue para eles, Thomas. Bill e Ben sempre fazem brincadeiras com as outras locomotivas. Eu sei tudo sobre Bill e Ben e as brincadeiras deles, Timothy. Mas você tem que admitir que foi engraçado. Os vagões podem ser encrenqueiros, mas geralmente não conseguem puxar muito. Nós apresentamos os sons de sudor. Ops muutam anos! A fortuna working ao전도 Mozart. Sim, ops bem sobre Sim, ops bem sobre João. A fortuna Susan Oh, é tudoace. Presidente. ис Essa foi uma música muito especial Obrigado Eu não conseguiria sem o Thomas E eu não conseguiria sem meus amigos barulhentos Quando o Thomas passou por ele Olá Thomas Olá Stafford Um grupo de crianças estava sobre a ponte na estação Wellsworth Elas olhavam enquanto Thomas passava Aí vem o Thomas Olá Thomas Thomas, seja bem-vindo Que saudade Obrigado Annie e Clarabel Também senti saudade Thomas prometeu nunca mais sair de sua linha Não ia tentar pegar um atalho de novo Até mais, Strangler Mas ele e Bert ainda gostam de competir E algumas vezes Thomas até ganha Qual é a graça agora, Paxton? Escute o barulho que eu faço Quando eu passo sobre o trilho entortado Isso é tão incrível Tente você, Thomas Isso foi divertido Thomas, dê uma boa distância no trilho e volte bem depressa Boa ideia Thomas seguiu em frente para poder passar sobre o trecho do trilho entortado Boa ideia Boa ideia A CIDADE NO BRASIL